Ae! População boa no Brasil! Estamos começando mais um Jornal Genial! Primeiro Jornal Genial do ano de 2020. Nós vamos começando mais uma edição do Jornal Genial. Agradecendo a vocês que eu estava olhando os números do Jornal Genial. É um dos vídeos da sessão de vídeos nossa que tem mais visualizações. É o Jornal Genial juntamente com o Vale Tudo. O Vale Tudo até hoje eu me surpreendo. Os outros vídeos não crescem a visualização tão rápido quanto o Vale Tudo. É enorme, né? Aos 30, 40 minutos. E o Jornal Genial. Então, muito obrigado. E agradecendo a vocês, eu peço também uma coisa. O nosso Jornal Genial tem notícias estranhas e bizarras que acontecem pelo mundo. Mas a gente pode começar a partir das próximas edições com notícias assim mais em geral. Como eu vou fazer o seguinte. Você que está assistindo a esse vídeo, a essa edição do Jornal Genial. E acontecer alguma coisa não precisa ser um fato interessante ou inusita pode ser. Também, claro, né? A gente vai agradecer. Mas uma notícia, tipo bater um carro, roubou tal lugar, não interessa. Se você vai até lá o local e faz tipo uma notícia e fala assim, você precisa de grande coisa, tá? Você vai ser o repórter, você vai ser o repórter do Jornal Genial. Você chega lá no lugar e fala assim, então, aconteceu tal coisa aqui, aqui assim assado. Pode ser na hora, pode ser no dia seguinte, não importa o fato ocorrido. Se você conseguir filmar as imagens, tipo de um acidente, você chega lá e fala assim, olha lá, aconteceu um acidente. Assim, assim assado. E pronto, pode ser também. E manda pra cá, você vai ser o repórter do Jornal Genial. Então, antes de começar as nossas ultranotícias, deixa eu mandar um abraço para o Lucas, Lucas Gabriel, eu acho que esse é o nome dele. Que me pediu um abraço já faz muito tempo, eu ia mandar no Vale Tudo, mas eu esqueci. Só que ele não quer um abraço meu. Não, não! O Lucas, ele quer um abraço seu? Então, você vai lá e dá um abraço para ele, vai. Muito bem, muito bem. Agora, vamos começar, vamos começar a nossa... Ah, não vai ser uma outra notícia ainda, não. Porque essa semana acabou o carnaval, não foi? Essa semana acabou o carnaval e tinha uma fantasia, a gente vai ver agora, fantasinhas. Interessantes, curiosas, né? As fantasias que mais me chamam a atenção neste carnaval. Deixa eu ver, vamos ver a primeira. Vamos ver. Fiscal do cancelamento. Já que o pessoal está cancelando pessoas ultimamente. Fiscal do cancelamento. Deixa eu ver outra. Tem que... Tetris? Não, mentira. Que bacana. Gostei. Bom, tive essa. Deve ser... Machado de Assis. Muito... Não, criativo. Adorei. Machado de Assis. Outra. É, espere nas 100, todos. Teve outra. Dorine. Dorina. Muito bom. Gostei dessa. Teve outra. Game of Thrones temporada final. Quem assistiu Game of Thrones, que vai dizer se é ou não. Não assistiu, não se passa a vir ou ideia. Se vocês concordam com isso ou não. Deixa eu ver a próxima. Ah, mentira. Nazaré pensando. É Nazaré pensando que é um nesse meme? Muito bom. Fantástico. Deixa eu ver outra. Ah, aqueles negocinhos, não sei o nome disso. Do Lava Rápido. Tio, não é possível. É um vídeo, né? Não dá pra soltar um vídeo aqui. Vai, próximo. Ha, 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 ha. Sensacional essa. Isso aqui é igual eu te chamo pra ir pra algum lugar. Vou te ver. Não, qual é? Vou ver e te aviso. Tá tudo fazendo muito boa. Acabou? Tá. Ah, aquele outro meme do Bob Esponja. Sensacional ela. Mas, não acabou. Muito bem, muito bem. NÃAAANDO. Não é só... Não. FÁ! Vem cá, vem cá. Eu chamo ele no bem. Qual é a A sua sessão mais interessante Muito boa Qual é a reação Você faria? Não, reação agora não Vamos para a nossa primeira Ultra notícias O homem O homem pagou a fiança Cala a louca O homem pagou a fiança Com notas falsas para a polícia E ele foi preso novamente A primeira prisão Havia ocorrido justamente Porque ele estava Usando Cédulas falsificadas Em um parque aquático Deixa eu ver essa outra notícia Vamos ver A história começou quando um jovem Foi ao parque aquático Caldas da Imperatriz Que fica em Santo Amaro da Imperatriz Na região da Grande Florianópolis Santa Catarina Segundo as informações Que foram divulgadas Pelo delegado Rodrigo Maia O homem teria utilizado Notas falsas Para comprar alguns produtos Em lojas do parque E por causa disso Teria sido preso Em flagrante O policial civil No local do crime Após a prisão O rapaz foi levado Para uma audiência De custódia Pelo crime de falsificação Na qual o poder judiciário Abitrou o valor De criança Que deveria ser pago Pelo crime contido O preço Foi prontamente aceito Pelo rapaz Que pagou a quantia Em dinheiro vivo É nesse momento Que a história Se torna uma cena Dignante em filme O jovem E prendeu-o de forma preventiva O rapaz Já está detido E ainda não foi informado Se ele poderá pagar Uma fiança Dessa vez Se for levado Em conto histórico Dele Vai ser fácil Conseguir esse direito Mas que coisa Não é possível O que você acha Dessa Qual é a sua reação Para essa Outra notícia Aí O cara Acaba Fazer o anúncio E aí você vê Qual a reação Vê Qual vai ser a sua reação Isso aqui é o Facebook Você está vendo O Facebook E aí Passou lá na sua Timeline Essa notícia Certo Mas eu vou Eu vou ler Vamos lá O homem Ele pagou a fiança Com notas falsas Puta bobagem Vamos para a nossa Próxima Outra notícia Ah Essa notícia Rodou todos os sites E todos os jornais Na semana Retrasada Na semana passada Retrasada Não lembro O senador Cid Gomes O irmão Dos senadores Ele pegou Ele tentou Parar Uma greve Dos policiais Lá no Ceará E para Ele parar Essa greve Ele pegou Uma retroescavadeira E ele pegou Essa retroescavadeira E foi para cima E foi para cima Dos policiais Deixa eu ver Deixa eu ver As informações Primeiro Depois a gente Comenta O senador O senador Cid Gomes Tem que entrar Em batalhão Da polícia Com retroescavadeira E é baleado Policiais Estavam em batalhão Por conta de um motim Para reivindicar Aumento salarial Sobral No Ceará O hospital Diz que o senador Não corta Física de morrer Inicialmente A assessoria Diz que ele Havia sido atingido Por bala De borracha O senador Licenciado Cid Gomes Foi baleado Na tarde Diz da quarta-feira Dia 19 de fevereiro Em um motim De policiais Para reivindicar Aumento salarial Cid pilotava Uma retroescavadeira E tentava Furar um bloqueio Feito por policiais No terceiro batalhão De polícia militar Do município Incluído Por uma bala De borracha Depois a assessoria Informou que o tiro Foi na verdade Inspirado Por uma arma de fogo Cid organizava Um protesto Contra um grupo De policiais Que tentam impedir O trabalho Da polícia militar Nesta quarta-feira O policiais Esvaziar o pneu De carro Da polícia Para impedir Que o trabalho Dos agentes De segurança Atuem nas ruas Alguns vídeos Compartilhados Nas redes sociais Mostra um momento Em que Cid Gomes Trata Morar o bloqueio Com a reescavadeira E logo depois Uma pessoa Faz disparos Em direção Ao seu adolescenciado Que também Quebram os reis E os livros Do veículo Cid Gomes Faça bem Ele já foi liberado No domingo Dia 23 de fevereiro Já estava Em sua casa Mas a retirada Da bala Ainda não Foi efetuada Então Mas você Imagine Você imagine Imagine O que passou Na cabeça dele Fala assim Não Eu vou parar Essa greve Vou pegar Um tratou E aí Eles vão Uma retroescavadeira O tratou Dando mesmo Uma retroescavadeira E eu vou Eles vão falar assim Não Ele está com a retroescavadeira Vou parar a greve Não é possível Eu fico Tipo Não é possível Só que acontece Aqui no Brasil Você já viu Não Parece cena De filme Parece cena De filme Imagina Eu fico imaginando Ele pensando Bom Ele tem Os policiais Eles tem arma Mas eu tenho Uma retroescavadeira Né Eu vou fazer Vem cá Você é os policiais Eu tenho Uma retroescavadeira E vou fazer Os policiais Voltarem a trabalhar Vem mais pra cá Vem mais pra cá Você é o policial Eu sou Sid Gomes Da retroescavadeira Estou com a minha Retroescavadeira Qual é O que ele vai pensar O que o Sid Gomes Estava pensando Eu vou botar ele Só trabalhar Bora trabalhar Bora trabalhar Bora trabalhar Bora trabalhar Não é possível Como assim É uma coisa Fora do comum Né Não é possível Ele queria Ele colocar os policiais De volta pra trabalhar E ele conseguiu Não foi Recebeu dois tiros De bala de fogo De arma de fogo Dois tiros Mas ele está bem Já recebeu alta Já recebeu alta Domingo passado Ele já recebeu alta Já está em casa Só está Tendo todo Tratamento Porque as balas Ainda estão alojadas Por menos na hora Que eu estou gravando Aqui agora Pode ser que ao longo Da semana Já saia Não sei Mas pra você ver Como o Brasil Ele está no buraco Não é mesmo Porque pra fazer solução Precisa de uma retroescavadeira Né Retroescavadeira Buraco tem tudo a ver Mas que coisa Já que nós estamos Então em ritmo De política Ah político Esse ano Esse 2020 Ano de eleição Rave Os políticos Vão fazer de tudo Até Entre escavadeira Leva tiro Sai com o severo Eu estou muito bem aqui Sensacional Este ano Só vai ver Que coisa Político Querendo se Sobressair Já que nós estamos Falando de política Hoje a gente vai falar Sob política No Alex Santos Diferente Vamos lá Vamos lá Bom Mas antes de nós Começarmos O Alex Santos De frente Troca essa trilha sonora Aí do Domingo Legal Quem está me dando Um direito autoral Bota outra trilha sonora Sim Mas Aterrorizante também Pronto Pronto Bom Um fato Neste carnaval Foi A primeira escola de samba Que se lua na Sapucaí Aqui em São Paulo Trouxe para a avenida O presidente De bolso O presidente Vestido De palhaço Isso O Bolsonaro Já falou alguma coisa Sobre isso Eu acho Não né O presidente Falou alguma coisa Sobre isso Ou não Não A gente está sem informação Agora no momento Pode ser que ao longo Da semana Tenha informações E eu atualizo O vídeo Na edição Mas É Porque Chamam né Tem pessoas que chamam O presidente De bolso De bolso E aí A escola de samba Levou Para a avenida O presidente Fantasar de bolso Isso não agradou muito Né O pessoal Os bolsovinhos Sentiram ofendidos De ver o presidente Que eles elegeram Lá vestido de palhaço E tal Isso não Eles não gostaram Mas Gente É carnaval Carnaval Não sei se digamos assim Pode tudo Mas o que que tem Daqui a pouco Ó Só esse carnaval Eu já vi um monte de coisa Ó Não pode fantasiar de índio Não se pode fantasiar de Homem não pode fantasiar de mulher De índio não pode Porque Ah índio não é fantasia O homem não pode se fantasiar de mulher Porque seria transfobia Não se pode De perucona grandona assim Porque é racismo Gente Não pode Peruca Black Power Isso Não pode Porque tudo É preconceito Vocês estão ficando Muito chatos Não pode Não é assim Carnaval Brinca Mesmo Não importa se Ó Não já brincam Todo ano inteiro Chamando o presidente de bolsa O que que tem Botar no carnaval O que que tem Se fantasiar de índio Se falar Daqui a pouco Não se pode fazer mais nada Não é Não se pode fazer mais nada E agora Já que vocês estão brigando Por causa do soldado Né Porque fantasiaram de presidente E agora nós entrando Na política Que eu queria já entrar No Jornal Genial passado Preste atenção Como é que a política funciona Vocês parem de brigar Política É isso que os políticos querem Tanto Do lado da direita Tanto Do lado da esquerda O que eles querem Eles inventam Um Falso apoio A ideais Né Sejam eles De A família tradicional Brasileira E tals Que é trabalhador Que é isso Que é aquilo E do outro lado Que tem as minorias Né Os LGBTs Os negros Os pobres Tem mais o que Tem tanta coisa Atualmente Que a gente nem sei Os nordestinos É muita É muita É muita A minoria Já está maior Que a maioria Se você for Né Bom Mas o que eles querem É o seguinte Como eles Querem Estar no poder Então Eles Fazem um falso Apoio A essas A esses lados Para eles Gente Eles não querem Nada com isso Você não acha Que o O O O O Bolsonaro Ele está ligando Se você é da família Tradicional Brasileira Ou se você não é O que interessa Para ele É estar lá no poder Mas Tipo Ele não está nem aí Ele Ele é político Ele Para estar no poder Ele tem que te agradar Ele tem que falar palavras bonitas Falar assim Olha Bolsonaro Ele Ele é contra os negros Bolsonaro Ele é contra os gays Bolsonaro Ele é contra os pobres Porque ele vai É um certo Digamos Apoio Às minorias Às minorias Aí elas vão falar assim Não Olha só Ele está falando Ele está Me apoiando Eu vou apoiá-lo também Aí chega o Bolsonaro E fala assim Não Porque eles estão querendo destruir A família Tradicional Brasileira Eles estão Fazendo Não sei o que Eu não sei Lóquio Que o Bolsonaro Falou tanta Vambágem Que eu não sei Mas é o que Para tentar Levantar ideais Tanto A direita Usa isso Quanto a esquerda Usa isso Então fica Os dois lados Porque sabia por que É mais fácil De controlar A população Dividida Porque Fica um lado E o outro lado Os dois brigando Ficam os dois lados Brigando A população Pode ter certeza Que o Lula E o Bolsonaro Se eles se veem Na rua Eles falam assim E aí Tudo bem Vem cá Você é o Bolsonaro E eu sou o Lula Vem cá E aí Tudo bem Como vai Como foi lá na cadeia Tudo bem E o seu Tinho de sua facada Como foi Ah minha facada Foi tudo muito bem É tipo Time de futebol Ficam os dois Timos de futebol A torcida Fica brigando Mas no final Da torcida Fala assim Vem cá Você é o jogador Da outra Vem cá Vem cá Você é o jogador Da outra Vamos trocar de camisa Vem cá Toma sua camisa É assim Política É assim É claro que na frente Das câmeras Na frente da população Não Porque ele fez isso Ele fez aquilo O Lula Não tirou ninguém Da pobreza Olha aí Está todo mundo pobre É uma coisa óbvia Que eles têm que fazer Alguma coisa Para não Perderem De estar no poder O que eles querem É estar no poder E o jeito mais fácil É dividir na população Pode ver Que nem o Lula Nem o Bolsonaro Nem a Escrânia Nem a direita Fala assim Vamos se unir Todo mundo Não Pode ver que os dois Eles separam É mais fácil De controlar A população dividida Eles chegam E falam assim Olha nós somos Da Floresta Nacional Brasileira E o que é Fora disso Está tudo errado Do outro lado Ela fala assim Não Mas que a gente Tem que Tem que Por que Ah eu sei lá É muito É complicado Eu sei que é complicado De entender essa história Mas o que eles querem É justamente isso Porque Saber por que Não tem uma frase Famosíssima O povo unido Jamais será vencido É por isso Que é mais fácil Separar Porque Acaba um Ou o outro Ficando no poder E a população Fica-se dividida Entendeu É exatamente O que ele disse Então gente Pare de ligar Para o político Nós Vocês Sabem Tanto se você Gosta mais Da direita Quanto você Que gosta mais Da esquerda Vocês sabem Que os dois lados Tem os seus erros Que as vezes Você encobre Porque É Para você Não se passar Com o errado Ou porque Ele diz Que vai levantar Seus ideais Que você também Concorda Eles não querem Saber de nada De ideais O que eles querem É estar no poder É apenas isso Este ano É ano de eleição Vixe O que vai ter de Olha Mas vamos Apoiar Isso Vamos apoiar Que logo Se você Gosta Não gosta Disso Pode votar Em mim Que não sei o que A gente O que a gente Tem que avaliar São as propostas Tá bom Que eles vão Falar que vão Fazer mil coisas Não fazem nem duas Mas você Tem que avaliar As propostas Não esse negócio De ideal Porque Eu Só quero usar As minorias Ou causas E tal Somente pra Ter um apoio De conseguir instalar Entende? Você tem que avaliar Cada um E aí sim Fazer a sua escolha É assim que o Brasil Vai ir pra frente Enquanto tiver O pessoal que gosta Mais da esquerda O pessoal que gosta Mais da direita Ficar se degladiando Seja pessoalmente Seja em redes sociais O Brasil Não vai Pra frente Não vai A partir De que o povo Se unir E ver que isso De É Separar As minorias Dos outros Tals Da família Que for besteira E ficar todo mundo Unido Os políticos Vão ter medo Da união É O Brasil é gigante O Brasil O Brasil é grande Pra caramba Pode ter certeza Que a partir da hora O Brasil se unir Parar com essa frescura Não, mas E o PT? O PT na época Não, mas o Bolsonaro Falou Falou Não sei o que Ele foi contra isso Ele foi homofóbico Ele foi machista Não, mas lá na época Do PT O Lula Diz que levou Tirou o Brasil Da pobreza E tá todo mundo Pobre Não Não se pode levar Políticos Como ídolos Não se pode Políticos Eles são Os nossos Empregados Considere ele Como o seu funcionário Ele está lá Porque você Contratou ele E você Que está pagando O salário dele Você Sim Pelos impostos Então ele É o seu Empregado Se o meu Empregado Ele não está fazendo As coisas Que são necessárias Para mim Ele continua lá Ou eu mando ele embora É assim que tem que se avaliar Ele não é um ídolo Ele não é Ele não está lá Porque Ah Eu sou fã dele Não é assim que funciona Não é assim que funciona A partir da hora Mesmo que Famosos Que entram para a política Você não tem que colocar eles lá Porque Você é fã Não Você tem que colocar eles Para eles lá Para eles trabalharem Por melhorias Para você É para isso Que serve a política Eles estão lá Para tentar melhorar A vida da população Você tem que cobrar Não é porque Ah Mas eu votei nele Ele ganhou Fenomenal Está ótimo É assim Se ele fazer Você tem que apontar Os erros dele E falar assim Não é assim Melhore Se você não melhorar Eu te tiro Você é o patrão Estão lá Eles são seus empregados Entendeu Pare de brigar Com a política Para Para Se unam Mesmo O mesmo preço Que você paga Por uma água Eu sei da família tradicional brasileira Que paga por uma água Um negro Um gay Um índio Fala aí qualquer coisa Um nordestino Seja ele quem for Quem for no mesmo mercado Vai pagar o mesmo preço da água Não tem diferença Para com essa frescura Essa besteira De ficarem uns contra os outros Se unam E assim o Brasil vai para frente Sem dúvida nenhuma A frase é famosa O povo unido jamais será vencido Com essa desunião toda Não adianta Vamos continuar no mesmo buraco Para o Ciro Cid Gomes Ir lá com a retroescavadeira E puxar o buraco De van Não Nós vamos ficando por aqui Com mais um Jornal Genial E nós voltamos Qualquer dia Com o nosso Jornal Genial E nós voltamos semana que vem Com mais algum vídeo Que eu também não sei qual Tchau pessoal Um bom final de semana Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti